Fala pessoal, Leandro Piovesan, do Eu Sou Pintor, embaixador do canal Obra e Compromisso e nesse vídeo eu vou te mostrar como proteger as paredes dos seus clientes usando a linha Proteção Sol e Chuva da Coral. E aí, bora aprender juntos? Bom, antes da gente começar, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito se inscrever no canal e acionar o sininho para ser notificado lembrando que a gente tem conteúdos exclusivos para você, amante da construção civil, amante da pintura. Então, se inscreve e bora lá! Essa pintura vai proteger as paredes externas contra os intempéries que é a ação do sol e da chuva no decorrer do tempo contra trincados, fissuras, também craquelados, descascamentos na parede do lado externo como sacadas, fachadas e também áreas semi-cobertas como essa daqui. Nesse caso, a parede estava crua, ou seja, direto no reboco. É importante que o reboco tenha pelo menos 28 dias de cura para você fazer a preparação. E essa preparação consiste em lixamento para remover essa poeira mais grossa do reboco e, caso necessário, você venha com uma espátula para tirar as rugosidades maiores. Em seguida, a gente faz a limpeza tirando toda essa sujeira e aí a gente começa a fazer a aplicação do produto na preparação da parede. Aqui, eu utilizei o fundo hipermeabilizante da linha Proteção Sol e Chuva da Coral, com três demãos. Ele cria uma película flexível que acompanha as movimentações e contrações da parede. Ele previne fissuras, evita infiltrações e aumenta o rendimento da tinta. Esse fundo hipermeabilizante a gente aplicou em uma diluição de 10% com água e um intervalo de quatro horas entre demãos. Lembrando que o tempo total de secagem desse produto para a aplicação da tinta é de 24 horas. Também, a gente fez a aplicação com rolo de lã média. E aí, no dia seguinte, a gente veio fazendo a pintura com a tinta Acrílico Total Proteção Sol e Chuva, também da Coral. A cor que a gente usou é o Goma de Hortelã e diluído a 20% com água. E a gente aplicou três demãos. Essa tinta tem acabamento fosco e tem uma excelente cobertura. Também ajuda a disfarçar as irregularidades da parede, que nesse caso, como era um reboco cru, ela facilita a corrigir as imperfeições dessa parede também. O grande segredo para esse tipo de pintura em área externa é seguir corretamente as recomendações do fabricante. Nesse caso, a gente aplicou três demãos do fundo hipermeabilizante diluído a 10% com água e também aplicação de três demãos do Acrílico Total. Lembrando que esse tipo de pintura é proteção para o imóvel. Por isso, há necessidade dessa quantidade de demãos. Principalmente no acabamento, que não se refere apenas à cobertura da pintura, e sim à camada, à película de proteção que você vai ter nessa superfície. E eu quero saber o que você achou dessa solução, se você já usou aí na sua cidade. Comenta aqui qual solução você usou e qual a sua cidade. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo e fique com imagens aí da nossa parede, da nossa fachada área externa, parede protegida. Um abraço, até mais! E aí E aí Tchau.